Música Almeri, o meu povo tenta e vamos conversar Que não me eu quero que não vou se encontrar Que eu me gostei, eu tava na soeira Eu me gostei, eu tava na soeira Almeri, quem tá falando agora é seu adivinar Peço a você e entra aí me disputar Porque meu prazo não vai embora eu quero ir Almeri, eu sei o quanto seria importante Que só morria o mundo acompanhante Só que meu prazo não vai embora de mim Eu, eu tô tentado com uma saudade bonita Que seria dado mal a lado com a minha vida Que eu me gostei, eu tava na soeira Que eu me gostei, eu tava na soeira Que eu vou pra aquela mata sobrinha Almeri, eu sei o que eu recebi de leitinho Eu tava bem, eu te vendi pra lá comigo Porque meu prazo não vai embora de mim Almeri, eu sei o povo tenta e vamos conversar Que não me eu devo que não vou se encontrar Que eu e você andava nas coelhas Que eu e você andava nas coelhas Almeri, quem tá falando agora é seu adivinar Almeri, quem tá falando agora é seu adivise Almeri, quem tá falando agora é sua kadar Que eu e você andava nas coelhas Que eu e você andava nas coelhas Que eu e você andava nas coelhas Almeri, eu sei o quanto seria importante Se eu andava nas coelhas Que eu e você andava nas coelhas Foi aumentado cada vez no dia a dia Você pode acontar Que o que é maior que a gente tem é a família A nossa mãe É a nossa fé que é nós e a nossa senhora E essa frase me lembra toda hora Quando eu lembro a mãe é a nossa manhinha A nossa mãe é a nossa manhinha E o que é o que é amor eu vou contar Quando a gente já me ouve falar Que muitas vezes eu não consegui Quer dizer, foi muito triste E a minha paz se acalmar Eu me voava no meu coração chorar Você sabe o que eu fazia Você sabe o que eu fazia Eu me voava no meu coração chorar 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 Amém. Amém.